Eu sempre aguardei em One Piece que a gente chegasse nesses momentos de explicações muito importantes, de flashbacks muito... Mas eu nunca pensei que ia ser tão pesado. Ah, atualizações de One Piece, versão capítulo! Estamos no capítulo 1098 de One Piece. Nesse capítulo continuamos acompanhando o sofrido passado de Kuma. E eu acho que a gente nunca teve seguido, assim, tantos capítulos contando o passado de um personagem, né? Geralmente é meio quebrado, pra deixar a gente mais curioso. Vemos que o Exército Revolucionário já está lutando com todas as suas forças na busca da libertação de vários reinos pelo mundo. E que Kuma, segundo as palavras de Vankov, parece ter mudado muito após o sequestro de Gini. A gente tem muito rapidamente uma conexão de linha histórica ali. Porque Vankov diz que ele não pode ir até um determinado país no momento, porque eles estão com vários feridos do Reino de Goa. O Reino de Goa é onde fica a Vila Natal do Luffy, do Sabo, do Ace. E muito provavelmente esse incidente que Vankov está falando com vários feridos tem a ver com aquilo que aconteceu no Terminal Cinza. Quando Vankov comenta sobre como Kuma está atualmente, a gente vê algumas memórias dele de quando ele recebeu a notícia da Gini. A gente vê que ela foi levada porque um teniubito se interessou por ela e quis a transformar na sua esposa. E aí, pra mim, o negócio fica bastante tenso, né? É que a gente já vai conectar essa informação. Dois anos se passam e, de repente, os revolucionários recebem uma ligação da Gini, falando que está de volta ao mundo inferior. Essa deve ser a forma que os teniubitos se referem a toda a localidade, a todo o restante do povo que não tem o mesmo título que eles, né? A Gini conta que está doente e, por isso, ela não era mais necessária lá e foi descartada. Gini tenta se despedir de Kuma, mas ele sai correndo, se teletransporta certo da onde ela está e nem ouve as suas últimas palavras, dizendo que o amou por todo esse tempo. Estamos de volta ao Reino de Sorbet e Kuma tinha razão, ele sabia onde Gini estava. Ele chega na igreja onde ele e Gini cresceram, mas, infelizmente, Gini já está sem vida. E ele vê que seu corpo está coberto por uma camada brilhosa que lembram pedras preciosas. Junto do corpo de Gini está uma bebezinha, e essa seria a Bonnie. Assim, entendemos que Bonnie não é filha de Kuma e, provavelmente, é fruto de um abuso de um teriubito contra Gini. Ainda assim, Kuma toma pequeno em seus braços e promete que vai cuidar dela, lembrando de todas as memórias boas que ele teve com Gini. A doença de Gini parece que é ativada com a exposição à luz do sol e da lua, e parece que ela gastou o resto que ela tinha de sua vida para levar a sua filha até ali, sabendo que ela ficaria em boas mãos. Kuma segue sendo o pai mais dedicado, fofo e presente de todo o mundo. E um dia, infelizmente, ele acaba percebendo algumas pedrinhas no rosto de Bonnie, do mesmo tipo que cobriram o corpo de sua mãe no passado. Kuma entende que, infelizmente, a pequena pode ter recebido geneticamente a doença da mãe. Ele fecha todas as janelas da igreja, pede para que fechem todas as portas e começa a cuidar para que ela não tenha mais contato com o sol. Vemos que, até esse momento, Kuma ainda era parte dos revolucionários. Inclusive, a gente vê muito rapidamente ele participando ali do treinamento de sábado. Mas ele resolve deixar o grupo para poder cuidar de Bonnie. Vemos que, com cinco anos, Bonnie já era da pesada, botava medo nos moleques igualzinho à mãe e comia também igualzinho à mãe. E ela fica chateada pelos meninos chamarem ela de vampira, porque ela não pode sair no sol, e também ficarem zombando das suas pedrinhas no rosto. Mas Kuma a elogia e chama as pedrinhas de joia. Muito provavelmente é daí que vem o segundo nome de Bonnie, porque Gerardy é joia em inglês. Gerardy, Bonnie, agora tudo faz sentido. Vale a gente lembrar que, atualmente, a gente não vê mais as pedrinhas no rosto da Bonnie, mas ela parece ter guardado uma memória disso por ter um piercing, uma joia ali, logo abaixo dos seus olhos. Enquanto Bonnie, como a conversam, ele pergunta para ela para onde ela gostaria de viajar. E é interessante que essa é a mesma pergunta que Kuma faz para a Perona quando ele encontra ela em Triller Bark. Em um outro vídeo aqui no feed, eu fiz um comparativo de como a Jeanne chamava o Kuma, Kumachi, e como a Perona chama o seu ursinho, Kumachi. Eu sei que as pronúncias finais são diferentes, mas eu achei um tanto interessante também. Em resposta ao Kuma, Bonnie diz que gostaria de visitar as lendárias ilhas do céu, e diz que ela viu uma menção sobre isso em um livro. Enquanto ela menciona sobre o livro, vemos que ela está lendo a Bíblia, aquela mesma que Kuma carrega consigo. De novo, vale a gente conectar que quando Perona, sem querer, acaba respondendo para onde ela gostaria de viajar, Kuma consulta a sua Bíblia e a envia para onde Draco Mihawk está vivendo. No verso do livro que Bonnie está segurando, vemos que há um símbolo muito parecido com aquele que parece uma mira, que Kuma vem a vestir depois que ele se torna um Shibukai e, consequentemente, um ciborgue da Marinha. Kuma também pergunta para Bonnie onde ela gostaria de ir quando ela completasse os seus 20 anos. E ela diz que gostaria de visitar a Ilha dos Tritões dos Homens Peixes, uma menção que ela também deve ter visto no livro. Eles comentam sobre Nika, Kuma parece fazer o som dos tambores da libertação, mas, infelizmente, parece que o sonho de Bonnie não vai se concretizar. Ao consultar um médico que analisa a doença de Bonnie, o mesmo diz que ela não terá mais do que 5 anos de vida e chegará, no máximo, até o seu décimo aniversário. Vale salientar que o doutor comenta que a doença de Bonnie é incurável e muito próxima da doença do chumbo branco. Vocês lembram dessa doença? Essa é a doença que arrasou a terra natal de Lal e que também o tomou e quase tirou a sua vida. O que o salvou, além do imenso carinho e dedicação de coração, foi comer o Makumanomi, a Opeopenomi. E, provavelmente, foi isso que salvou Bonnie também, uma vez que a gente também sabe que ela tem o Makumanomi. Aqui podemos fazer uma conexão também com o SBS 107, que é o SBS mais próximo desse capítulo, onde o Oda reforçou o nome da Kumanomi da Bonnie, que é a Toshi Toshi Nomi, a fruta da idade. Que, sim, é diferente da Toki Toki Nomi, da Toki, que nós já vimos que permite ela viajar no tempo. A Toshi Toshi Nomi permite que o usuário possa navegar entre idades, mudar a sua própria idade e, como a gente já viu, ela também consegue mudar a idade de outras pessoas atingidas pelo seu poder. E aí fica uma questão para a gente pensar que, dependendo do momento em que a Bonnie comeu essa fruta, ela está mais para uma mentalidade de criança do que adulta, uma condição muito parecida com o que acontece com o Momonosuke. De qualquer forma, nós vemos que Kuma não teve coragem de revelar a verdade para a Bonnie, o que ela provavelmente deve ter descoberto ao acessar a patinha de memórias do Kuma lá no laboratório do Vegapunk. No final do capítulo, nós vemos que vários moradores do reino entram correndo na igreja pedindo ajuda de Kuma. Eles parecem estar sangrando e dizem que o rei resolveu eliminar todos aqueles que ele considera descartáveis. Capítulo intensíssimo, cheio de conexões. E eu quero saber, você também leu? E se você curtiu a minha análise, comenta aí com mais pessoas que estão acompanhando o mangá ou que você só queira mostrar o quanto One Piece é incrível. E aí Legenda Adriana Zanotto